Música Fala gurizadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards and Games E dessa vez nós vamos falar de um assunto polêmico que tem a ver com o início e o término de um projeto de produto Tem a ver com o início e o fim de um ciclo Tem a ver com desapego E tem a ver com algo muito positivo que a gente traz depois de tantos e tantos anos envolvidos com este universo maravilhoso Pessoal, trago pra vocês um vídeo a respeito do fim do Beyblade Burst Vamos lá? Então tá pessoal, vamos falar do polêmico assunto que é o término do Beyblade Burst Presta atenção, é Beyblade Burst Então a gente precisa entender sob a ótica da empresa Takara Tome E a empresa Takara Tome, assim como a Hasbro, são empresas que tem vários hobbies, vários produtos, vários brinquedos e outras fontes para entrar no que é receita Então a gente precisa entender que o Beyblade Burst já chegou no seu limite Todo projeto de produto, que é o caso, ele tem um início, uma execução, uma melhoria e o seu término Sempre tem o término, no planejamento do produto tem o término E a Takara Tome anunciou agora em 2023 que será o término do Beyblade Burst Presta atenção, é do Beyblade Burst Porque o Beyblade Bakuten Shoot Beyblade Nós tivemos também Metal Fight, Beyblade E agora Beyblade Burst Mas a marca Beyblade vai continuar Então a gente precisa de um hiato E esse hiato é um hiato para dar criação As empresas precisam deste hiato para poder criar novos produtos E também fazer um planejamento financeiro da viabilidade econômica dessa nova ideia Então não é que Beyblade vai terminar É que Burst vai terminar Mas Beyblade pode continuar, pode surgir uma coisa mal A gente também precisa entender que não depende somente de nós, clientes e consumidores Não, depende também de outros fatores E vale ressaltar que a Takara Tome e todas as empresas do mundo E todo mundo presenciou nos últimos anos a pandemia do Covid-19 E isso faz com que altere o que? Altere suas finanças, altere seu quadro pessoal E altere seus projetos e produtos E aí sendo assim, portanto, necessário que se termine algumas linhas Para manter a saúde financeira da empresa Nós temos que entender isso Nós não podemos ser ingênuos a esse ponto E também tem que lembrar que os consumidores e clientes de Beyblade Também consomem outros hobbies E durante essa pandemia teve um aumento do consumo em alguns hobbies E diminuição de outros Isso significa o seguinte Que muitos clientes, muitos consumidores eram crianças E que hoje já estão um pouco mais crescidas com outros interesses E aí o Beyblade Burst caiu, né? Vai diminuindo o seu consumo e suas vendas Sob a ótica da empresa Então isso é muito importante Que nós entendemos isso Que existe um ciclo E esse ciclo se fechou E agora um novo ciclo vai abrir E vai depender muito Mas muito do que? Da questão da criatividade da empresa E da saúde financeira desta empresa Nos próximos anos Então vai entrar um hiato sim E eu venho aqui com muita experiência Para falar para vocês a respeito disso Porque eu acompanho Rockies Jogos, RPG Car Games Há muito tempo, pessoal Eu vi Car Games nascerem E morrerem Sim A respeito, por exemplo, do Spellfire Que nasceu lá em 94 Foi publicado aqui no Brasil Pela editora Abril Jovem Bom, este produto ele nasceu e terminou Foi descontinuado lá em 98, 99 Mesma coisa, o Battle Sins Battle Sins é outro card game brasileiro Que nasceu em 2013 E terminou em 2018 Porém, esses dois card games Tem uma coisa muito importante Que é este aprendizado Que nós temos que levar A comunidade Sim A comunidade Que é o mais importante Manteve-se firme e forte Com muita criatividade E isso é importante Com toda essa criatividade Essa comunidade mantém Viva e forte Até hoje Tanto o Spellfire Quanto o Battle Sins E Beyblade Burst Tem uma comunidade muito forte E é você Que vai manter O Beyblade Burst Esse hobby Vivo por mais anos Por tantos anos Quanto tu queiras Essa é a grande sacada Então aí vem um fator Muito legal Que existem pessoas Que meio que repudiam Principalmente Defensores do Beyblade Burst Da Takara Tome Aquele pessoal muito competitivo Que repudia As Beyblades caseiras Oh Que peninha Pois é justamente As Beyblades caseiras Que vão manter Esse hobby Ainda mais forte Por que? A criatividade O processo de criação É lá na Beyblade caseira Porque lá que vem As novas ideias A gente não O pessoal da Da Beyblade caseira Não precisa depender Da Takara Tome Para criar novos Beyblades E portanto se divertir Aí é que está a jornada Quando tu depende De lançamentos De produtos De uma empresa Para tentar Sobreviver E gostar De um dado hobby Tu tem algum problema Tem algum problema sério Aí Porque na verdade Tu não tem que depender Da empresa A empresa A empresa vai te ofertar Produtos Mas a tua diversão Não depende Da empresa E sim Da tua comunidade De teus amigos E do teu amor Pelo hobby É isso que importa Entende? É tu A empresa vai te oferecer Produtos Mas tu pode Consumir eles Ou não E tu vai consumir Aquilo que tu quer Então esse é o ponto Quando uma empresa Anuncia que vai terminar Um produto Tu não tem que te preocupar Tu tem que pensar Que o que? Bom Fechou um ciclo Eu me diverti muito Durante esse ciclo E eu ainda vou Me divertir bastante No caso aqui do canal Tem um monte de Unboxing Para fazer Tem um monte de Batalhas com Beyblades Para fazer Tem tanta coisa Para fazer Eu nem sei se eu vou gravar Tudo isso Por questão de tempo Mas eu vou tentar Na medida do possível Gravar aquilo que mais Me diverte E que traga Alguma experiência E diversão Também para ti Como é o caso Do torneio da Hypersphere Que eu estou fazendo aqui Que está muito divertido E é isso que importa Entende? O que mais? A Takara Tomi Anunciou Que vai terminar em 2023 Mas a Hasbro Continua Ela está lançando O Quad Core System Que é muito legal E que muita gente Já está dizendo Que é o melhor sistema Da Hasbro Não é bem verdade O melhor sistema Da Hasbro Lembre-se É o sistema Que tu acha Que é mais legal É isso que importa Se tu acha Que é mais legal A Hypersphere A Hypersphere É o melhor sistema Para ti É isso que interessa Se tu acha Que é Speedstorm É Speedstorm Se tu acha Que é o Quad Core System É o Quad Core Entendeu? É tu que acha Não é o influenciador Que dias Não vai muito Pelo influenciador Não vai muito Pelo youtuber Vai muito mais Pelas tuas experiências Então Se o produto Está sendo Encerrado Agradeça Por todos Esses anos De suporte E de dedicação Da empresa Ouvindo os fãs E criando produtos Cada vez mais legais Mas lembre-se Que tudo tem Um início Um meio E um fim E nós chegamos Num fim E é maravilhoso Isso porque agora Tu tem uma coleção Inteira de Beyblades Que tu pode Te divertir Bastante Fazendo os teus Torneios caseiros Fazendo novas combinações Existem tantas combinações E tantos combos Que assim Beira a quase O infinito A menos que tu seja Um cara Que quer fazer Só o que o competitivo Manda Se tu não é esse cara Se tu quer te divertir Então Tu vai poder fazer Todas as combinações Que te desejares Isso é muito legal Ou seja Tem muito material Pra muito tempo Muitos anos De diversão A gente não precisa De mais e mais Lançamentos Pra se divertir Tá Esse é o grande Grande recado Deste vídeo Tem muita gente Que tá triste Tá quase chorando Mas tá chorando Por causa do hobby Por causa do amor ao hobby Por causa dos produtos Que a empresa dá Ou tá chorando Porque vai terminar Porque se vai terminar Pessoal Repensa Não vai terminar Vai terminar Beyblade Burst Mas a comunidade Continua Tu continua Tu continua Tu continua fazendo Let it rip Tu continua Tu continua fazendo Go shoot Tu continua Te divertindo Com os teus amigos Tu continua Criando combos legais É contigo cara É só continuar É o que o pessoal Do Battle Scenes E do Spellfire Continuam Eles continuam Criando E se divertindo Do seu jeito É o que o pessoal Da Beyblade Caseira Sempre fez E aí é que tá Vamos tentar Os parabéns E bater palmas Pro pessoal Do Beyblade Caseiro Que até hoje Continua criando Beyblades incríveis E criando Beyblades próprias Sem depender Da empresa Isso é muito importante Tá na hora De fazer o desapego Desapego do Beyblade Não Desapego Da necessidade De que uma empresa Te oriente Qual direção Que é mais divertida Esse é o grande desapego Então pessoal Eu acho que é o suficiente Pra esse vídeo Super rápido Eu vou ficando por aqui Me despeço Comentem aí nos comentários O que vocês acham Sobre esse término E sobre essas palavras Que eu falei No vídeo de hoje Tá bom? Eu vou ficando por aqui Me despeço E let it rip E let it rip Eu vou ficando por aqui